O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bombom, bombom, bombom Pula no pé só, 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 só Tem barata aqui, que, 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 que Meu palito, tô, 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 tô Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 lé De abacaxi não faz xixi Na sua vovó, nosso circo é o maior Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nosso circo é o maior Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo o dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo o dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, bumbum, bumbum Pula no pé só, 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 só Tem barata qui, 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 qui No meu baile, dó, 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 dó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 lé De abacaxi não faz xixi Na sua vovó, nosso circo é o maior Nosso circo é o maior Bate no bumbum, bumbum, bumbum Pula no pé só, 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 só Tem barata qui, 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 qui No meu baile, dó, 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 dó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 lé De abacaxi não faz xixi Na sua vovó, nosso circo é o maior Nosso circo é o maior Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma E dando grito Levanta a mão Levanta a mão Passando energia Batendo palma E dando grito Levanta a mão Passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Tindolelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei Iê, 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 lindolelê Inheco, inheco, xiqui, xiqui, balancei Iê, 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 lindolelê Inheco, inheco, xiqui, xiqui, balancei Transcrição e Legendas Pedro Negri